Eu te dava mó atenção, mas você só me dava desprezo Viu que foi mó direção, só porque eu não tinha dinheiro Na rita era do busão, mas tava no foco do emprego Pra te dar uma condição, trapeta é de servente de pedreiro Mas você quis me dar perdido, termina comigo Pra ficar com o malandro da quebrada Ironia do destino hoje, ele tá falido e nós subiu todas as escadas da vida Agora você corre atrás do painé Já tô longe, então corre tipo Zayn Bolt Agora você corre atrás do painé Já tô longe, então corre tipo Zayn Bolt Agora você corre atrás do painé Já tô longe, então corre tipo Zayn Bolt Agora você corre atrás do painé Já tô longe, então corre tipo Zayn Bolt Eu te dava mó atenção E você só me dava desprezo E o que foi mó tiração Só porque eu não tinha dinheiro Na entera do busão Mas tava no foco do emprego Pra te dar uma condição Trampeta é de serpente de pedreiro Mas você quis me dar perdido Terminou comigo Pra ficar com o malandro da quebrada Ironia do destino Hoje ele tá falido E nós subiu todas as escadas da vida Agora você corre atrás do painé Já tô longe, então corre tipo Zayn Bolt Agora você corre atrás do painé Já tô longe, então corre tipo Zayn Bolt Agora você corre atrás do painé Já tô longe, então corre tipo Zayn Bolt Agora você corre atrás do painé Já tô longe, então corre tipo Zayn Bolt É mais uma do DJ, bem papai Tem que aturar E esse, sem maldade Pra quem não conhece É o Anderson Sávio O bigode grosso Então pega a fita Então pega a fita E vai pra você E dá pra ficar com a fita Agora você corre